Sally e Ronnie Wood têm o prazer de anunciar que esperam gêmeos para junho de 2016, declarou o porta-voz dos Rolling Stones. Eles se casaram em 2012. Ronnie Wood já é pai de quatro filhos e tem nove netos, enquanto estes serão os primeiros filhos de sua esposa Sally Humphreys, uma produtora teatral de 37 anos. Os Stones farão apresentações no Brasil entre os meses de fevereiro e março. A última vez que os Rolling Stones tocaram no Brasil foi há dez anos. Desta vez serão quatro shows, no Rio de Janeiro, dia 20 de fevereiro, no Maracanã, dias 24 e 27 em São Paulo, no Murumbi, e dia 2 de março em Porto Alegre, no Beira Rio. Os ingressos já estão à venda pela internet e custam entre R$ 260 e R$ 900. Os Reais. Os Reais. Os Reais.